5 minutinhos com Deus, na apresentação de João Paulo Fonseca Olá pessoal, graças em paz, que Deus abençoe vocês. Sou João Paulo Fonseca, estou aqui para mais um vídeo da nossa série 5 minutinhos com Deus. Dando continuidade à leitura da semana passada, estarei lendo Gálatas capítulo 1 a partir do versículo 11 e eu vou ler até o verso 14. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo e como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zelosos das tradições dos meus pais. Então Paulo, após trazer uma saudação aos Gálatas, após ele dar uma exortação muito firme com relação a um outro evangelho que os Gálatas estavam seguindo, eles estavam ali dando ouvidos aos mestres judaizantes que diziam que a cruz de Cristo não era suficiente, que a graça não era suficiente, que era necessário cumprir a lei, guardar a lei e também executar a lei. Então Paulo agora parte para a defesa do seu ministério apostólico. Isso aconteceu porque os judeizantes estavam influenciando os Gálatas com falsas acusações que o evangelho pregado por Paulo excluía a necessidade de circuncidar, guardar o sábado ou dietas alimentares. Para eles, as ideias de Paulo não eram ideias de Deus, eram ideias do próprio Paulo. Então Paulo parte em sua defesa mostrando três pontos principais que eu quero expor para vocês. O primeiro é que, na verdade, o evangelho, a mensagem da cruz que Paulo estava pregando, não era dele, mas era do próprio Senhor Jesus. Ele mesmo deixa claro que o evangelho que estava sendo anunciado por ele, no versículo 11, não era dele, mas era do próprio Senhor Jesus. Em segundo lugar, ele mostra que antes ele era perseguidor da igreja, mas de perseguidor ele passou a ser expoente do evangelho, pregando não o evangelho dele, mas do próprio Senhor Jesus. Em terceiro lugar, ele não teria motivo, olha só, ele deixa claro aqui no versículo 13, ele não teria motivo aparente para sair da religião judaica, já que era extremamente zeloso das tradições dos seus pais e levava vantagem sobre muitos da sua idade. É interessante isso, porque, aparentemente, Paulo sofreu uma transformação muito rápida, vamos dizer assim. Mas é porque a graça de Deus agiu na vida dele, e ele teve um entendimento por meio da graça, por meio da revelação de Deus na pessoa de Jesus Cristo, que Jesus é o cumprimento de tudo aquilo que ele seguia na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, como um fariseu, como um praticante da lei. Então Paulo, ele abriu mão de tudo isso porque sabia que a graça era suficiente. Jesus o chamou de uma forma eficaz. Um homem culto, sábio, conhecedor das letras, só tem valor quando ele tem um objetivo, levar a mensagem das boas novas ao maior número de pessoas possíveis. Então Paulo, ele parte para mostrar para os gálatas que ele abriu mão de tudo que aqueles mestres judaizantes criam. Se ele quisesse, talvez, pregar a mensagem que o judaísmo dizia, que tinha que guardar a lei, todos os rudimentos da lei, vai lá em Êxodo Levítico, Números Deuteronômio, no Pentateuco, ali, a partir de Êxodo, você vai entender, Êxodo capítulo 20, como é que era a lei, os rudimentos, os pontos da lei. Era impossível alguém guardar tudo ou praticar tudo. Então, o período da lei foi para poder mostrar que o homem precisava do Salvador. Agora, Paulo, ele já demonstra que esse Salvador é Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, nos livrando deste mundo. Perverso. Então, levar as mensagens das boas-novas ao maior número de pessoas é a nossa missão. É aquilo que nós devemos fazer. Não pregar um outro evangelho, o nosso evangelho, o evangelho de João Paulo Fonseca. Eu não estou mostrando para vocês o evangelho de João Paulo Fonseca. Mas eu quero mostrar a mensagem da cruz, onde Jesus Cristo pode te salvar e pode te livrar de todo o pecado. Você acabou de assistir 5 minutinhos com Deus, com João Paulo Fonseca.